Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, sejam bem-vindos a nossa programação Jornal Verde Vale começando agora nessa segunda-feira, dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três. Confira agora os destaques da da do último fim de semana. Jornal Verde Vale. Com posse nessa segunda, Gone monta equipe pra pacificar o Ministério Público. Dois jovens morrem após carro sair da pista e capotar na GEO um cinco um. Deputados de Goiás aprovam mudanças em contratações de OSS no estado. Governo lança iniciativa para bloquear mais rápido o celular roubado. Diabetes, sete em cada dez pacientes só descobrem a doença após terem complicações. Venda de carro novo cresce dez por cento em Goiás neste ano. Fluminense estreia hoje no Mundial de Clubes em jogo contra Uau Ali. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos agora sejam bem-vindos a nossa programação. O novo procurador-geral da república Paulo Gonê toma posse nessa segunda-feira e escolhe novos nomes para a sua equipe mirando pacificar e virar a página no Ministério Público acabando com a guerra entre grupos. Alexandre Feitosa vai ser o seu vice procurador-geral eleitoral e Raquel Branquinho vai comandar a escola superior do Ministério Público da União. Gonê já havia definido também o seu sub na PGR. Indemburgo Chateaubriand será o vice-procurador-geral, nome de sua confiança e seu amigo pessoal. Indemburgo é visto como procurador que tem o mesmo perfil de Gonê, garantista, pacificador e que vai buscar uma PGR sem operações pirotécnicas, mas rigorosa na proteção à democracia e contra a corrupção. Alexandre Feitosa e Raquel Branquinho são os dois nomes que não tiveram atuação em operações criticadas, tanto dentro da Procuradoria-Geral como no Congresso, no caso da Lava Jato. Os dois foram escolhidos na mesma linha definida por Gonê, de trazer equilíbrio e tranquilidade para a PGR, para que não haja uma divisão que prejudique os trabalhos do Ministério Público. Gonê também já definiu a sua secretária-geral, vai ser mantida a atual que trabalhou no período de Augusto Aras, a subprocuradora Eliana Torelli. E um tiroteio nos jardins, bairro de Alto Padrão, em São Paulo, deixou três mortos. As vítimas são dono de uma mansão, um vigilante particular e uma investigadora da Polícia Civil. Câmaras de segurança gravaram a troca de tiros que aconteceu na tarde de sábado. A origem do confronto foi a ida de uma dupla de policiais à região para investigar o furto em uma residência que ocorreu no dia anterior. De acordo com os relatos, o empresário dono da casa vizinha e seu funcionário confundiram os policiais com ladrões e atiraram após o policial tocar na campainha. Morreram na troca de tiros a investigadora Milene Bagalho Estevan, de trinta e nove anos, o empresário Rogério Saladino, de cinquenta e seis anos, e o seu funcionário, vigilante Alex James Gomes Moury, de quarenta e nove anos. O caso foi registrado com homicídio decorrente de intervenção policial no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Unidade Especial da Polícia Civil investiga ocorrências com mortes envolvendo policiais. O departamento apreendeu quatro armas para serem periciadas, duas que estavam com os policiais e outras duas que eram do dono da mansão. A investigação vai aguardar os resultados dos exames feitos pela Polícia Técnico-Científica nas armas para saber quem atirou em quem. Seis e trinta e nove, o Congresso dedica a semana para votar o orçamento de dois mil e vinte e quatro. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. Essa é a última semana de trabalho no Legislativo antes do recesso de fim de ano. Ao longo dos próximos dias teremos pauta cheia, tanto na Câmara quanto no Senado. De pronto, deputados e senadores conseguiram eliminar as matérias na seara econômica. Votaram na semana passada a PEC da reforma tributária, a taxação das BEDs e também das offshores. Para essa reta final, o governo pretende se dedicar a votar o orçamento para o próximo ano. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que o tema será analisado e já elenca as matérias que serão prioritárias para o Senado Federal no ano que vem. Nós estamos com muito entusiasmo em relação a diversos temas para dois mil e vinte e quatro, que envolve reestruturação política, código eleitoral, inteligência artificial, equilíbrio entre os poderes, o combate à violência e ao crime organizado. Então há uma pauta muito extensa, certamente o Senado vai começar dois mil e vinte e quatro com muito trabalho pela frente. Outra matéria que deve ser prioridade no plenário do Senado Federal é a que criminaliza o porte e a posse de drogas. A proposta é de autoria do presidente da casa, uma PEC vista como resposta ao julgamento ainda não concluído no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. De acordo com o relator da matéria, senador Efraim Filho do União da Paraíba, que a proposta será analisada com celeridade. A proposta original criminaliza o porte e o uso das drogas, mas ela traz uma regra de diferenciação entre o usuário e o traficante, punindo com mais rigor o traficante e evitando a punição de encarceramento para o usuário. O recesso desse ano começa no dia vinte e três de dezembro, ou seja, no final desta semana, sábado, o retorno aos trabalhos está agendado para primeiro de fevereiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e dois minutos agora, dois jovens de vinte e três e vinte e quatro anos morreram em um acidente de carro na manhã deste domingo na GO um cinco um na zona rural de Porangatu. De acordo com a polícia militar, o acidente aconteceu no quilômetro trinta e três da rodovia, quando em uma curva acentuado, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes. Segundo informações da polícia militar, os jovens que eram moradores de Porangatu estavam voltando de Mutunópolis quando o acidente aconteceu. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU esteve no local e chegou a prestar os primeiros socorros ao passageiro que apresentava sinais vitais, mas ele não resistiu, assim como o condutor que morreu no local. Além do SAMU e da polícia militar, também estiveram no local a polícia rodoviária estadual e a polícia técnico-científica. As identidades das vítimas não foram divulgadas. E em uma sessão realizada no plenário nesta quinta-feira, os deputados de Goiás concederam o primeiro aval à proposta do governo do estado que visa estabelecer novos critérios de aptidão para as organizações sociais de saúde. O texto em questão monopolizou as discussões parlamentares durante a sessão, sendo o único ponto na pauta de debates. A matéria em análise tem como objetivo modificar a lei número vinte um mil setecentos e quarenta, que regula o regime jurídico das OSS em Goiás. O intuito principal é adicionar critérios suplementares para o chamamento público, bem como estabelecer ações a serem adotadas pelas instituições no caso de risco de interrupção no atendimento à população. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o texto propõe alterações para aprimorar os procedimentos de qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, como as organizações sociais que participam dos certames. E a atividade industrial goiana atinge o segundo maior patamar da sua série histórica. Quem traz a boa notícia é Juliana Carnevale. No mês de outubro, o índice de atividade industrial de Goiás atingiu o segundo maior nível da série histórica que foi iniciada há mais de vinte anos. De acordo com a pesquisa industrial mensal do IBGE, no mês de outubro, a indústria goiana se destacou com um crescimento de três vírgula oito por cento na variação acumulada do ano. Nesse mesmo período, o Brasil não obteve nenhum aumento. As atividades com maior crescimento foram metalurgia, fabricação de produtos alimentícios, fabricação de produtos de minerais não metálicos, indústrias de transformação e fabricação de produtos químicos. Na comparação entre outubro de dois mil e vinte e três com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi ainda maior, com alta de treze por cento contra um vírgula dois por cento do Brasil no mesmo período. De Goiânia, Juliana Carnevale da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale e Esportes. Seis horas e quarenta e cinco minutos e o futuro político tem centralizado as pautas envolvendo a CBF, mas no meio do turbilhão que envolve decisões na justiça e uma eleição ainda sem data, há também futebol e uma pendência importante, a seleção olímpica. Há praticamente um mês do início do pré-olímpico, a expectativa é de que a convocação seja realizada por Ramon Menezes entre quarta e sexta-feira e as últimas semanas foram para espremer uma lista que sofre com dificuldades para liberação de atletas. Com as Copas Africana e Asiática em paralelo, a CBF tem tido dificuldade nas tratativas com clubes europeus e a tendência de que a lista de jogadores para competição na Venezuela seja predominantemente com quem atua no Brasil. Por conta da obrigatoriedade da liberação de jogadores africanos e asiáticos com as principais ligas em atividade normal, os países sul-americanos têm recebido recusas nas consultas por seus jovens que atuam na Europa. O pré-olímpico, assim como a Olimpíada, não é data FIFA. Desse jeito, a autoridade é total dos clubes sobre seus jogadores. Concorrentes de peso por uma das vagas em Paris 2024, Argentina e Uruguai já divulgaram suas convocações sem a presença de europeus. O Brasil, por sinal, larga atrás, não somente pelo atraso no chamado, mas também no tempo de preparação. Os uruguaios, campeões do mundo sub-20, por exemplo, já iniciaram os treinamentos desde o último dia onze, sob o comando do treinador da seleção principal, Marcelo Bielsa. Seis e quarenta e seis e o Flamengo acertou com o Dela Cruz e o Grêmio se aproxima de Soteudo, que deve sair do Santos. Os detalhes do mercado da bola com Rafael Ferri. Após meses de negociação, Nicolas Dela Cruz será jogador do Flamengo. O acerto ainda não foi oficializado, pois falta fazer a transferência de dezesseis milhões de dólares, quase oitenta milhões de reais da multa recisória do contrato do uruguaio com o River Plate. O meia de vinte e seis anos, que ainda jogará a última partida pelo River na próxima sexta, assinará contrato até dezembro de dois mil e vinte e oito com o rubro negro. Outro clube brasileiro que irá jogar a Libertadores e está indo ao mercado é o Grêmio. O clube gaúcho encaminhou o empréstimo de Soteudo junto ao Santos. O venezuelano ficará emprestado por um ano com valor de compra fixado. Por outro lado, o Peixe negocia com os atacantes William Bigode e Pedrinho, ex-São Paulo e América Mineiro, para a disputa da Série B. No Paraná, o Atlético avançou nas negociações e deve anunciar o técnico espanhol, Domenech Torrente, para dois mil e vinte e quatro. O São Paulo anunciou a contratação do volante Luiz Gustavo na última semana. O atleta de Copa do Mundo estava no Alnacer. Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e quarenta e oito minutos. E o mercado físico de boi gordo apresentou preços firmes de estáveis a mais altos ao longo da semana. De acordo com o analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, não há sinalização de mudança desse cenário no curto prazo. Basicamente, o principal ponto de suporte nesse momento segue na oferta, restrita em muitos estados, diante da condição ruim das pastagens. Veja então os valores da rouba do boi gordo neste final de semana. Em São Paulo, capital, a referência para rouba a prazo foi de duzentos e cinquenta reais estável frente à semana anterior. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, a rouba seguiu a duzentos e trinta reais. Em Cuiabá, Mato Grosso, a indicação a prazo foi de duzentos e onze reais, outra duzentos e dez da semana passada, ou seja, uma alta de zero vírgula quarenta e oito por cento. Em Uberaba, Minas Gerais, a indicação do prazo foi de duzentos e quarenta reais por rouba estável frente à semana passada. Já em Goiânia, a indicação a prazo foi de duzentos e quarenta reais, também estável frente à semana passada. Mercado atacadista apresentou preços mais altos durante a semana para os cortes do traseiro, de acordo com a analista de safras e mercado, Fernando Iglesias. O VSEC de alta nas cotações em linha com o período do auge do consumo doméstico do ano. O quarto traseiro subiu um vírgula vinte e sete por cento, chegando a dezenove reais e setenta centavos, para dezenove reais de noventa e cinco centavos o quilo. O quarto dianteiro manteve-se em treze reais o quilo. O analista ressalta que o perfil da demanda aquecida desse momento tende a mudar completamente ao longo do primeiro trimestre. Com a descapitalização da população, o alvo prioritário serão as proteínas de menor valor agregado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e cinco minutos, já de volta com o Jornal Verde Vale, dessa segunda-feira. E o número dois, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário executivo Ricardo Capelli afirmou neste sábado que a pasta vai lançar na próxima terça-feira uma iniciativa para bloquear celulares furtados ou roubados de forma mais rápida. O objetivo do governo é combater o aumento de furtos e roubos dos aparelhos, dificultando o aproveitamento dos celulares após o crime. O aplicativo deve se chamar celular seguro, como já foi citado pelo próprio secretário. Na semana passada, ele se reuniu com representantes de operadoras de telefonia para falar sobre o assunto. A Federação Brasileira de Bancos também está atuando na proposta. A ideia é que o usuário cadastre antes o seu número de telefone no aparelho de outra pessoa de confiança e quando for furtado ou roubado, utilize esse aparelho para fazer o bloqueio célere da linha e das funções do celular. O Ministério já vinha realizando reuniões para discutir o tema. Ainda em agosto, integrantes da pasta estiveram com representantes da Anatel e da Febraban para dialogar sobre uma medida contra o aumento de roubos e furtos de celulares. E sete em cada dez pessoas com diabetes só descobrem que tem a doença após desenvolverem complicações, como dificuldade de cicatrização, segundo o Atlas Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, IDF na sigla em inglês. Uma das enfermidades mais comuns, a diabetes lidera as buscas na internet. Nos últimos doze meses, foi a doença mais pesquisada no Google no Brasil em uma lista de setecentas e sessenta e seis, segundo dados do Google Trends compilados. Por ser silenciosa, é frequente o diagnóstico tardio. No Brasil, pelo menos dezesseis milhões de pessoas vivem com diabetes, mas a estimativa é que boa parte delas ainda não saiba disso. Para os próximos anos, a projeção é que o país tenha dezenove milhões e duzentas mil pessoas com diabetes até dois mil e trinta e chega a vinte e três milhões e duzentas mil em dois mil e quarenta e cinco. Ter o diagnóstico quanto antes é fundamental para a adotar uma mudança no estilo de vida e assim evitar uma série de problemas que pode afetar os olhos, rins, a circulação sanguínea e até mesmo o sistema nervoso. E a última semana da primavera será de calor e chuva. Os detalhes dessa dessa previsão com Rafael Ferri. Durante a estiagem e os incêndios que atingiram a região norte do país, crianças e adolescentes acabaram sendo os mais impactados. Nessas situações, para evitar a exposição à fumaça, a orientação é ficar em casa para se proteger. Mas interromper o convívio social, lidar com o isolamento, a violência e a perda de pessoas próximas pode desencadear questões preocupantes de saúde mental entre os mais jovens. É nessa fase, entre os dez e dezenove anos, que se amplia a capacidade de cognição, o fortalecimento de vínculos para além da família, a construção da identidade e o aumento da socialização. A oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef, Gabriela Mora, explica os riscos. Ficam muito mais expostos, assim, tanto a uma, a essa insegurança da família em relação à renda, ao planejamento do futuro, como também, assim, muda uma dinâmica familiar, de forma que as pessoas ficam sem acesso a diversos direitos, que são fundamentais para o desenvolvimento. Depois da pandemia de covid-dezenove, que mudou a forma como as pessoas cuidam da saúde mental, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, passou a tratar a questão como prioritária e oferecer canais de ajuda para jovens em sofrimento. Um desses canais é o Pode Falar, uma plataforma virtual criada em dois mil e vinte e um, que tem atendentes treinados para acolher com empatia, ouvir e, se necessário, ajudar no encaminhamento desses adolescentes. Quem explica é o coordenador da rede Pode Falar, professor Hugo Monteiro Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse jovem que chega para o Pode Falar, ele não quer crítica, ele não quer julgamento, ele não quer condenação, ele quer ser ouvido. Então, a primeira ideia é ouvi-lo e ouvi-lo sem julgamento. É uma disposição de escuta mesmo, mas sem estabelecer nem aconselhamento, nem estabelecer comparação, nem estabelecer sentença. Se você tem entre treze e vinte e quatro anos e está passando por algum sofrimento mental, busque ajuda no site podefalar.org.br. O canal funciona de segunda-feira a sábado, das oito da manhã às dez da noite e é de graça. Para acessar, basta mandar uma mensagem por WhatsApp para o telefone meia um nove nove meia meia zero oito oito quatro três ou entrar no site www.podefalar.org.br. Reportagem, livre abraço. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e dez minutos agora as vendas de veículos zero quilômetros em Goiás cresceram oito vírgula seis por cento em novembro frente ao volume de outubro deste ano. No total, no mês passado, as vendas somaram seis mil cento e sessenta e três unidades entre automóveis e utilitários. Quando comparadas com o mesmo mês de dois mil e vinte e dois, esse crescimento foi de três vírgula dois por cento. Restando apenas o resultado de dezembro, o mercado de veículos novos no estado mostra crescimento de dez vírgula dois por cento no acumulado até novembro, período no qual foram vendidas sessenta e seis mil seiscentas e vinte e uma unidades. Já as vendas de motocicletas subiram vinte vírgula três por cento no acumulado de janeiro a novembro deste ano, mas caíram oito vírgula noventa e quatro por cento no mês passado em relação a outubro deste ano. Os dados são do sindicato das concessionárias e distribuidoras de veículos do estado de Goiás. E a coordenadora do Goiás Social, a primeira dama Gracinha Caiado, entrega nessa segunda-feira às dez da manhã, cinquenta moradias do programa Pratero Onde Morar, construção, casas a custo zero, a famílias de Aruanano, Noroeste Goiano, isso como parte da comemoração do aniversário de sessenta e cinco anos de emancipação política da cidade. Também serão entregues brinquedos para as crianças do município como parte das ações do Natal do Bem. No período da tarde, a primeira dama cumpre a agenda em São Luís do Norte, às quatorze horas, serão entregues mais cinquenta casas a custo zero e na sequência às quinze e trinta serão distribuídos brinquedos às crianças daquele município. E o governo de Goiás, por meio da diretoria geral da Polícia Penal, iniciou a entrega de coletes antibalísticos para todos os policiais penais do estado. A diretoria adquiriu um mil novecentos e cinquenta coletes ao custo de quatro milhões e duzentos mil reais. A compra é inédita na administração penitenciária goiana. Os equipamentos de segurança começaram a ser entregues pela sexta coordenação regional prisional em Rio Verde e compreende oito municípios e dez unidades prisionais e pela quarta regional em Caldas Novas que reúne dez municípios e treze unidades. As entregas devem se encerrar no final deste mês. Polícia Penal reduz de forma considerável o número de fugas e crimes dentro de presídios. A reportagem é com Alex Atanásio. Nos últimos anos a Polícia Penal em Goiás passou por uma verdadeira transformação. O governo do estado por meio da Secretaria de Segurança Pública implementou importantes políticas de valorização da categoria e investimento em novos equipamentos. O resultado é uma redução considerável no número de fugas e outros crimes dentro dos presídios goianos. Este ano até junho foram registradas três ocorrências contra cinco do mesmo período de dois mil e vinte e dois redução de quarenta por cento. O trabalho da Polícia Penal inclusive foi amplamente elogiado pela coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do estado Gracinha Caiado. Tivemos investimento na construção de dois novos presídios de segurança máximo. Aumentamos o número de vagas em unidades prisionais de todo o estado sem falar no investimento em equipamentos e estruturas para a nossa polícia trabalhando. Ainda segundo dados da última edição da revista penal outro número que representa bem o trabalho realizado nos cárceres em Goiás é a queda dos motins. Só este ano foram sete contra onze no mesmo intervalo registrado em dois mil e vinte e dois. Uma queda de trinta e seis vírgula três por cento. Lembrando ainda que a última rebelião registrada no sistema penitenciário goiano foi em dois mil e vinte e um. Pensando na qualificação dos policiais penais recentemente trinta profissionais foram formados pelo curso de segurança de autoridades e dignatários. A especialização durou trinta e cinco dias totalizando duzentas e cinquenta horas de atividades. A polícia penal de Goiás é a primeira força penitenciária brasileira a realizar capacitação nesta área. A nossa segurança pública de Goiás é cada dia mais uma referência para o Brasil. Obrigado a vocês por confiarem na polícia penal de Goiás e na formação aqui oferecida. Podem ter certeza que aprenderam com os melhores e agora poderão levar esse conhecimento para suas corporações. Alex Atanásio da agência brasileira. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e quinze minutos agora e chegou a hora da decisão nesta segunda-feira o Fluminense faz a sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA. O tricolor das laranjeiras entra em campo às quinze horas para enfrentar o ao ali do Egito na semifinal da competição. Essa é a primeira participação do Fluminense nessa competição. Depois de realizar o sonho do título inédito na Libertadores a equipe carioca agora almeja conquistar o mundo. Para a partida dessa segunda o Fluminense deve entrar em campo com a sua força máxima. Com isso Fernando Diniz deve iniciar com a mesma equipe que iniciou a decisão da Libertadores. Fábio Samuel Xavier, Nino Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Ganso, Arias, Keno e Cano devem ser os onze iniciais. É o primeiro e o primeiro desafio aliás promete o ao ali vem de uma vitória contra o Altirad. A equipe egípcia está no seu quarto mundial consecutivo e tem um histórico de encontro com equipes brasileiras. E teve festa rubro-negra na primeira edição da Copinha Feminina. Neste domingo o Flamengo derrotou o Botafogo por dois a zero na decisão disputada no estádio de Canindé em São Paulo. A competição de base feminina e ficou com o título. Mariana, camisa dez do Mengão e Pimenta foram as autoras do gol do título. E a brasileira Raíssa Leal de quinze anos conquistou a medalha de prata do Mundial de Skate Street na madrugada deste domingo em Colesium em Tóquio no Japão. Com duzentos e sessenta e um mil e noventa pontos a fadinha como a maranhense é chamada só ficou atrás da japonesa Yumeca Oda com duzentos e sessenta e cinco mil e setenta e cinco pontos. Momogine Chica também do Japão ficou com bronze. A brasileira chegou a liderar a competição mas foi ultrapassada pela skatista japonesa no final da prova. Jornal Verde Vale Agronegócios. Sete horas e dezessete minutos em decorrência do clima irregular iniciou-se a temporada de ajuste nas estimativas para a safra brasileira de soja em dois mil e e três e vinte e quatro. Safras e mercado revisou a estimativa para baixo principalmente por conta da falta de chuva em Mato Grosso o principal estado produtor. Com isso algumas alterações foram feitas no quadro de oferta e demanda a principal delas foi o corte na estimativa para os estoques finais. As exportações de soja do Brasil deverão totalizar cem milhões de toneladas no ano que vem repetindo o volume indicado para este ano. A previsão faz parte do quadro de oferta e demanda brasileiro divulgado pela consultoria. No relatório anterior de dezembro as projeções eram as mesmas. Safras indica ainda o esmagamento de cinquenta e quatro milhões de toneladas na temporada que vem e de cinquenta e três milhões de toneladas este ano. Ou seja, uma elevação de dois por cento entre uma temporada e outra. Também não houve mudança em relação ao início de dezembro. De acordo com a empresa a importação indicada em cento e dez mil toneladas em dois mil e vinte e quatro conta cento e oitenta mil toneladas este ano. Em relação a temporada dois mil e vinte e quatro a oferta total da soja deverá aumentar um por cento passando para cento e sessenta e três vírgula quinhentos e setenta e sete milhões de toneladas. No início de dezembro eram esperadas cento e sessenta e seis vírgula setecentos e vinte e quatro milhões de toneladas. A demanda total está projetada por safras em cento e cinquenta e sete vírgula sete milhões de toneladas crescendo um por cento sobre o ano anterior. As notícias locais são destaque no jornal Verde Vale. Sete e dezoito eventos climáticos extremos também colocam em risco a saúde mental de crianças e jovens. Quem faz o alerta é Lívia Brás. Durante a estiagem e os incêndios que atingiram a região norte do país crianças e adolescentes acabaram sendo os mais impactados. Nessas situações para evitar a exposição a fumaça a orientação é ficar em casa para se proteger. Mas interromper o convívio social, lidar com isolamento, a violência e a perda de pessoas próximas pode desencadear questões preocupantes de saúde mental entre os mais jovens. É nessa fase entre os dez e dezenove anos que se amplia a capacidade de cognição, o fortalecimento de vínculos para além da família, a construção da identidade e o aumento da socialização. A oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef, Gabriela mora, explica os riscos. Ficam muito mais expostos a, assim, tanto a uma, a essa insegurança da família em relação à renda, ao planejamento do futuro, como também, assim, muda uma dinâmica familiar de forma que as pessoas ficam sem acesso a diversos direitos que são fundamentais para o desenvolvimento. Depois da pandemia de covid-dezenove, que mudou a forma como as pessoas cuidam da saúde mental, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o como prioritária e oferecer canais de ajuda para jovens em sofrimento. Um desses canais é o Pode Falar, uma plataforma virtual criada em dois mil e vinte e um, que tem atendentes treinados para acolher com empatia, ouvir e, se necessário, ajudar no encaminhamento desses adolescentes. Quem explica é o coordenador da rede Pode Falar, professor Hugo Monteiro Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Gente, esse jovem que chega para o Pode Falar, ele não quer, é, crítica, ele não quer julgamento, ele não quer condenação, ele quer ser ouvido. Então, a primeira ideia é ouvi-lo e ouvi-lo sem julgamento. É uma disposição de escuta mesmo, mas sem estabelecer nem aconselhamento, nem estabelecer comparação, nem estabelecer sentença. Se você tem entre treze e vinte e quatro anos e está passando por algum sofrimento mental, busque ajuda no site pode falar ponto org ponto BR. O canal funciona de segunda-feira a sábado das oito da manhã às dez da noite e é de graça. Para acessar, basta mandar uma mensagem por WhatsApp para o telefone meia um nove nove meia zero oito oito quatro três ou entrar no site WWW ponto pode falar ponto org ponto BR reportagem livre abraço. Sete horas e vinte e minutos, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira no próximo bloco, concurso público nacional unificado terá prova no dia cinco de maio. Esse é caça-mandato do deputado Fred Rodrigues. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes pra você. Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil Sete horas e vinte e nove minutos, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira início de semana. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou nesta última quinta-feira que o edital do concurso público nacional unificado com todas as regras do certame vai ser divulgado no dia dez de janeiro. As inscrições vão começar no dia dezenove de janeiro e seguem até nove de fevereiro. A realização da prova tem uma nova data indicativa de cinco de maio. As datas foram acordadas pelo Ministério e a Sesgran Rio, empresa vencedora do certame, a fim de garantir tempo suficiente para a elaboração das provas. A medida também atende a demanda dos candidatos. Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo pra estudar. Foi o que explicou em nota a ministra Esther Dueck sobre o tempo maior entre o edital e a prova. Outra novidade é que a prova agora será realizada em duzentas e dezessete cidades. A mudança também foi definida após diálogo com a empresa selecionada para a realização do exame. Ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade. E o presidente Lula fará ao longo desta semana um último esforço na tentativa de consolidar uma base no Congresso e azeitar o relacionamento com o judiciário antes do fim do ano. Nos próximos dias Lula vai reunir ministros do governo e a base aliada no legislativo pra fazer um balanço do ano e tentar aparar arestras para dois mil e vinte e quatro. Ele também tem encontro marcado com ministros do Supremo Tribunal Federal. A movimentação turbina os esforços do presidente antes do encerramento deste ano para costurar articulação política e azeitar o relacionamento entre os poderes após momentos de inflexão durante o ano incluindo a derrubada de vetos presidenciais em matérias consideradas prioritárias pelo Planalto. O chefe do executivo também tenta consolidar nos últimos dias antes de sair de recesso entre vinte e seis de dezembro e três de janeiro a relação com o STF após a indicação de dois ministros próximos a ele para a corte. Cristiano Zanin e Flávio Dino que assume em fevereiro. INSS, calendário de pagamento do mês de dezembro começa agora no dia vinte e um. Quem traz os detalhes é Sofia Stein. Os pagamentos do INSS de dezembro para aposentados e pensionistas começam no dia vinte e um e vão até o dia oito de janeiro. Os valores são repassados de acordo com o valor do benefício e final do número de identificação social, o NIS. Mais de trinta e sete milhões de pessoas receberão o pagamento de seus benefícios durante o ano de dois mil e vinte e três. O economista Newton Marx alerta. Quem ganha até um salário mínimo tem uma data e quem ganha mais de um salário mínimo tem outra data e sempre tem que verificar o último dígito antes do traço para as pessoas poderem fazer justo. Segundo o economista, todo repasse é feito de acordo com o fluxo de caixa que o INSS programa. Quem ganha um salário mínimo tem uma despesa em geral muito superior a esse um salário mínimo. Quem tem mais de um salário mínimo pode aí sim se programar. Colocar as despesas essenciais que ele tem com a família e deixar as despesas supérfluas para depois. Para garantir o acesso aos serviços e benefícios do INSS, é importante manter as informações cadastrais atualizadas. Dados desatualizados ou incorretos podem levar a atrasos ou suspensão dos pagamentos. Em casos de mudança de endereço, e-mail, telefone, nome ou atividade do segurado, o INSS orienta a atualização através do telefone 135 ou pelo site Meu INSS a fim de evitar contratempos. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e trinta e dois minutos e o Tribunal Superior Eleitoral caçou na sexta-feira o mandato do deputado estadual Fred Rodrigues. Embora o parlamentar já anunciou por meio de advogado que vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, terá de aguardar a decisão final fora do cargo. Com isso, nos próximos dias, o suplente e ex-prefeito de Lusiana Cristóvão Tormim do PRD pode assumir a cadeira do deputado na Assembleia Legislativa de Goiás. É que também precisa aguardar a análise do TRE goiano. Fred Rodrigues foi cassado por conta de atraso na prestação de contas da eleição de dois mil e vinte, quando concorreu a vereador de Goiânia. As contas foram apresentadas em dois mil e vinte e um, fora do prazo. Por isso, foram consideradas como não prestadas. Com isso, Rodrigues disputou sob júdice o pleito para deputado estadual em dois mil e vinte e dois. No entanto, conseguiu tomar posse após decisão judicial. O julgamento do TSE que levou a cassação do deputado reformou a decisão anterior do TRE goiano. Os incentivos fiscais para as fábricas de veículos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão prorrogados até dois mil e trinta e dois. Por trezentos e quarenta e um votos a favor, cento e cinquenta e três contra e quatro abstenções, a Câmara dos Deputados manteve o benefício inserido pelo Senado na reforma tributária. Em Goiás, são beneficiadas diretamente as montadoras Caoa Sherry com fábrica em Anápolis e a Mitsubishi em Catalão. Na primeira votação da reforma tributária em julho, a Câmara havia derrubado a prorrogação do incentivo por um voto de diferença. Na época, o destaque teve apenas trezentos e sete votos dos trezentos e oito necessários para a aprovação de proposta emenda à Constituição. Antes de votar o destaque do setor automotivo, os deputados derrubaram a renovação de incentivo para a indústria de autopeças por duzentos e oitenta e cinco votos a cento e noventa e dois. Outro incentivo para a produção de baterias de carros elétricos nas três regiões foi mantido por duzentos e noventa e nove votos a cento e noventa e dois. E o governo goiano entrega equipamentos agrícolas a cinquenta e sete municípios. Vamos ver os detalhes com Lucas Xavier. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento entregou duzentos e vinte e três maquinários e implementos agrícolas a cinquenta e sete municípios goianos. A sessão de uso foi realizada por meio do programa Mecaniza Campo e é a maior da história da pasta. As cidades foram beneficiadas com tratores, motoniveladoras, caminhões compactadores de lixo e implementos para agricultura familiar. A verba para aquisição dos equipamentos veio de emendas parlamentares de senadores e deputados goianos e suas bancadas. Criado em dois mil e dezenove, o Mecaniza Campo já contemplou duzentos e quarenta e quatro municípios, seguindo as indicações de cidades feitas pelos parlamentares em suas emendas. Incluindo as últimas entregas, novecentos e noventa e três equipamentos já foram cedidos com investimento total de cerca de duzentos milhões de reais. de Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e trinta e seis minutos e o Real Madrid goleou o vídeo a real por quatro a um neste domingo e no camarote no Santiago Bernabéu, a joia brasileira Hendrik viu seu futuro time assumir a liderança provisória do campeonato espanhol com quarenta e dois pontos em dezessete rodadas. O resultado coloca pressão sobre o que tem quarenta e um pontos e hoje enfrenta o Alavés na décima, o décimo terceiro do campeonato com dezesseis pontos. O Vídia Real também tem dezesseis pontos e está uma posição atrás do Alavés. Após a conquista do brasileiro pelo Palmeiras, entre que está de férias e no sábado se encontrou com técnico Carlo Antelotti e demais futuros companheiros. Ele se apresenta ao time espanhol em julho de dois mil e vinte e quatro, após completar dezoito anos. E o Flamengo, como dissemos, contratou por cinco anos o primeiro reforço para a temporada, o meio campista Nico de la Cruz de ex-River Plate. Depois de uma reunião que durou mais de seis horas no último sábado no Uruguai, o clube fechou a contratação do jogador de vinte e seis anos até o fim de dois mil e vinte e oito. O time carioca vai pagar setenta e nove milhões de reais, cerca de dezesseis milhões de dólares, o valor da multa recisória do uruguaio. Aguardado na representação do elenco rubro negro no dia dezoito de janeiro, quando o Flamengo inicia a pré-temporada, o jogador ainda jogará pelo River na próxima sexta-feira, quando a equipe vai disputar o troféu de campeões. Jornal Verde Vale, agronegócios. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho acumulando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram no fim da semana setenta e três reais e vinte e nove centavos a setenta e seis reais e setenta e nove centavos, acumulando assim altas de até dois vírgula cinquenta e nove por cento ao longo da semana passada. Os vencimentos janeiro vinte e quatro foi cotado a setenta e três reais e vinte e nove centavos, com valorização de um vírgula quarenta e oito por cento. O março vinte e quatro valeu setenta e seis e setenta e nove, com elevação de zero vírgula noventa e um por cento. Maio vinte e quatro foi negociado por setenta e cinco e sessenta e três, com ganho de zero vírgula oitenta e sete por cento e o júlio vinte e quatro teve o valor de setenta e três reais e quarenta centavos, uma alta de zero vírgula quarenta e cinco por cento. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram valorizações de dois vírgula cinquenta e nove por cento para o janeiro vinte e quatro, um vírgula sessenta e sete por cento para o março vinte e quatro, um vírgula trinta e oito por cento para o maio vinte e quatro e de zero vírgula oitenta e nove por cento para o julho vinte e quatro. Isso com relação ao fechamento da última sexta-feira. E o Brasil exportou treze vírgula quarenta e oito bilhões de dólares com agronegócio em novembro. Quem traz essa informação é Lívia Azevido. O mês de novembro registrou alta nas exportações do agronegócio brasileiro com treze bilhões e quarenta e oito milhões de dólares. Mesmo com um número mais elevado nas vendas internacionais, os preços médios de exportação do setor tiveram queda de seis vírgula nove por cento. Os dados são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Na opinião do especialista em agronegócios, Marcelo Moura, a valorização dos produtos não está acompanhando esse crescimento no volume. No bruto é claro que isso é positivo, mas no detalhe é como se você estivesse trabalhando mais e ganhando menos. Então a luta é essa, pela valorização do produto brasileiro, é claro que quem dimensiona isso é o mercado e a capacidade, o argumento de negociação tem limite, mas é preciso ficar atento para que no ano que vem a gente produza muito e ganhe cada vez mais e o produtor e toda a cadeia do agro brasileiro seja beneficiada. Para o advogado especialista em direito agrário, Albenir Querubini, além do custo Brasil, os parâmetros de sanidade dos produtos com o incremento de instrumentos de rastreabilidade podem melhorar o setor. Ele acredita que assim vai aumentar a confiança na segurança alimentar dos produtos brasileiros. Produção com qualidade, uma produção que garante a sustentabilidade e também uma qualidade em termos de segurança dos alimentos, com certeza é um diferencial que o Brasil tem em relação a outros países. Em 2023, de janeiro até novembro, o Brasil exportou quase 180 milhões de toneladas diretas de grãos ou 56% da safra total. Entre os produtos que se destacaram estão a soja em grãos, açúcar de cana, farelo de soja e carne bovina. Só no mês passado, apenas a soja conseguiu atingir um volume de 5,20 milhões de toneladas. Ela tem sido o maior responsável pelo crescimento das vendas externas do agronegócio. Reportagem Lívia Azevedo.